a questão número 21 é uma questão sobre porcentagem olha só para um torneio de golfe um atleta levou todas as bolas de golfe que tinha em casa ao chegar no local da competição por precaução comprou mais 20% do total de bolas que possuía então ele tinha lá tantas bolas comprou mais 20% terminando o jogo percebeu que havia perdido 20% da quantidade de bolas efetuando as contas podemos dizer que o atleta ficou com menos bolas do que tinha antes mais bolas ou a mesma quantidade e tem aqui 80% 120% olha só esse problema de porcentagem que você aumenta e diminui muita gente erra e isso aqui principalmente quando tem essas porcentagens iguais ou seja ele antes comprou mais 20% de bolas depois ele perdeu essas bolas lá no campo então ele ficou com a mesma quantidade aí a pessoa vem e marca aqui ficou com a mesma quantidade claro que ele ganhou 20 e perdeu 20 então ficou 20 menos 20 zero não isso está errado não é assim que se faz essa conta tá e muita gente cai nessa pegadinha muita gente até adulto erra esse tipo de problema vamos fazer o seguinte é porque que não é mesma coisa porque aqui é 20% das bolas que ele tinha antes e aqui é 20% das bolas que ele tinha depois é outro valor então vamos fazer aqui uma suposição eu sei quantas bolas ele tinha não na verdade eu nem preciso saber eu posso estipular um valor digamos que ele tinha por exemplo 100 bolas ele não quer saber o número exato ele quer saber se deu mais ou se deu menos então vamos supor que ele tinha 100 bolas por que que eu coloquei 100 porque é um número fácil de calcular se ele tinha 100 bolas levou lá um saco cheio de bolas pra jogar golfe tá e aí ele comprou mais 20% disso tá então ele comprou mais 20% antes do jogo né ele comprou mais 20% daquelas 100 bolas que ele tinha ele vai ficar com quantas bolas então antes de começar o jogo claro ele comprou essas 20 essas 20% de bolas primeiro quanto que é 20% de 100 é 20 né 20% de 100 é 20 então ele ficou com um total de 120 bolas aí começou o jogo ao longo do jogo ele foi perdendo bolas quantas bolas ele perdeu 20% do total ele perdeu 20% disso aqui ele perdeu 20% de quanto deste valor aqui 20% de 120 como é que a gente calcula isso você pega o número 120 vai multiplicar por 20 e dividir por 100 isso que é 20% né multiplica por 20 e dividir por 100 quanto é que vai dar essa conta aqui olha aqui aqui tem um monte de zero que a gente pode cortar vamos cortar esses dois zeros aqui e esses dois zeros aqui pronto quanto é que deu essa conta ficou 12 vezes 2 que dá 24 então ele perdeu 24 bolas então no início ele tinha 100 comprou mais 20 ficou com 120 né comprou mais 20 por cento que são 20 ele ficou com 120 bolas aí ao longo do jogo ele perdeu 20 por cento que dá isso ele perdeu 24 bolas qual é o número de bolas que sobraram qual é a conta que a gente vai fazer esse número total 120 menos acho que ele perdeu que foram 24 quanto é que vai dar isso aqui 120 menos 24 quanto vai dar isso isso aqui vai dar 10 menos 4 6 e aqui o 12 vai virar 11 11 menos 2 9 ou seja isso dá 96 bolas no fim das contas ele ficou com 96 bolas então olha aqui ó no final do jogo o atleta ficou com menos bolas que a quantidade que ele tinha antes sim ele ficou com menos bolas aqui as outras opções ó ele ficou com mais bolas não ele ficou com a mesma quantidade não ele ficou com menos ele ficou com 80 por cento das bolas olha 80 por cento das bolas seria não vai dar certo né se você for calcular 80 por cento disso quanto é que é 80 por cento disso 80 sobre 100 vezes 120 ó corta dois zeros corta dois zeros isso aqui vai dar 8 vezes 12 96 e deu a mesma coisa mas calma aí ele ficou com 80 por cento de quais bolas dessas aqui na verdade ele tá falando em relação a quantidade que tinha antes de chegar o local tá vendo ó quantidade que ele tinha antes de chegar lá quantidade que ele tinha antes de chegar lá quantidade que ele tinha antes de chegar lá aqui vamos dizer seria a mesma coisa né oitenta por cento do que ele tinha antes então não era oitenta por cento disso aqui seria oitenta por cento disso da quantidade para manter a mesma coerência né oitenta por cento da quantidade que ele tinha antes de chegar lá na competição Então isso aqui vai dar 80% de 100 Seriam 80 bolas Então não é nada de 80% Da quantidade de bolas Seria errado também Mas isso aqui poderia até ficar Digamos assim Sujeito a anulação Porque não ficou bem claro Se ele está falando sobre A mesma quantidade inicial Se estava falando do 100 ou se está falando do 120 Daria um chorinho aqui Para anular Eu não sei se essa questão foi anulada ou não Mas Provavelmente eles iriam dizer Que não, está se referindo A quantidade que tinha antes Em todas as 5 opções Aqui a mesma coisa, o 120% Também estaria errado Então a resposta correta É essa primeira Letra A de alfa 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 A CIDADE NO BRASIL